Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou ensinar para você como saber, como descobrir se seu celular está sendo rastreado. E também vou mostrar para você como bloquear o rastreio caso você esteja sendo rastreado. Portanto, para descobrir se o seu celular está sendo rastreado, você vai discar no seu celular, asterístico ou estrelinha, como alguns dizem, jogo da velha, 21 e novamente jogo da velha. Portanto, aqui vai aparecer as informações de encaminhamento incondicional das suas chamadas, das suas conversas ou das suas mensagens. Se alguma informação aqui aparecer diferente de não encaminhada, quer dizer que o seu celular está sendo rastreado. Ou seja, as suas redes sociais, as suas conversas, as suas mensagens estão sendo encaminhadas e alguém está a ouvi-las. E para bloquear, ou seja, para bloquear este rastreio, você vai discar novamente jogo da velha, novamente jogo da velha, 002, jogo da velha. E a partir deste momento, então, você acabou de bloquear o rastreio, ou seja, se você estava sendo rastreado por qualquer serviço, se o seu celular estava rastreado, então a partir deste momento já não está rastreado. Então pessoal, esta foi a dica de hoje, eu espero realmente que tenham gostado deste vídeo. Se é novo, deixe um like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder as próximas dicas. Wheeltech, valeu!